Ele pegava o código uma semana antes na loja lá, velho. Ele pegava o jogo uma semana antes, velho. O cara traz de mim, velho. Que putaria, velho. O cara com um chute quebrado aqui. Meu Deus. O cara traz de mim aqui. Me dá um shield, velho. Porra. Caralho, velho. Naune? Orra! Calma! Calma! Tem cinco minutos que eu peguei em mim. Tem um burro aqui, hein? Nossa! Que noob! Que barulho era essa arma, velho. Nossa! O cara... O cara do meu lado aqui. Por que você vai fazer um ataque aqui? É um burro aqui. Tem um burro aqui em mim. É um burro aqui. Tá ali embaixo de mim aqui. Nossa, quanta gente, velho. É um burro aqui. Tem um burro aqui. É um burro aqui. Quanta gente, velho. Mata um do moinho aí, ó A cara é do meu lado aqui Nossa, que isso O que foi que explodiu aqui, velho? Lá na loja ali Tem uma puta aí Calma, caixa de cheiro Carco bigou, carco bigou Caçada doido Em cima, em cima, em cima Nossa, como é essa arma? Meu Deus Caçada 3, hein? Mano, acho que a gente pula daqui, velho Parece que ela tá tudo cercando a gente, velho Entrega de armamento seguindo cães Seu colega tá recobilizando Muito bem Essa porra não cai pra frente, velho Envio iniciado, desfile de ares Tem um telhado aqui, tem muita gente aqui Defina, 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 defina Um monte de sniper na esquerda, velho Do bruxo de x1 Do bruxo de dor Da hit kill Só Mó, é o cara do cara da hit kill, né, velho? Puta que pariu Eu vou matar esse cara Vou roubar a arma dele Pra ver como é que faz Tô indo pra lá Que isso que explodiu aqui em cima? Nossa, doido, né? Ó, o cara pulando aqui É, não é que a arma dele tá dando hit kill não Tem dois filhos da p... Eu revivo, eu revivo, eu revivo Meu Deus, drone Aonde tem pro hit? Corre Hit subir aqui, f*** Vem pra cá, vem pra cá Tem um cara aí embaixo Quebrou o chute, quebrou o chute Quebrou o chute dos dois Caramba, velho, ninguém morre Só quebra a chute dessa porra De trás, velho Quebrou o chute daquele burro ali Mano, os snipers ainda tão lá, velho Inacreditável, velho Inacreditável, velho Mostra, cara perto Embaixo, aí O cara aqui Dropei, dropei Tem mais um, tem mais um Em cima, tem em cima de você Vamos ver se ele vai subir aqui por trás Vamos ver se ele vai subir aqui por trás Subir de novo aqui Subir de novo aqui Quebrou o chute de um burro aqui Aqui comigo Mano, não é possível Mano, não é possível que aqueles snipers ainda tão ali, velho Não Não, tão ali, ó Tão ali, tão Embaixo Não, tá ali em cima Toma, quebrou o chute Acabamos isso Tem só uma bala de sniper Tem cara nem Os snipers voltaram, ó No alto, velho Tem arma aqui, ó Nossa, que arma é essa, velho Sobe aqui, velho Não fica embaixo, não Esse sniper vai tomando o cu, velho Vai aparecer negado aqui, ó Toma Ah, só acertar Na água, na água, na água Embaixo Vem pra cá Meu Deus Não, não, atirei Mata, mata Ó os carotis no der Taca granada Tem dois mortos, tem dois mortos Tocou minha bala, velho Aonde? Quebrei naquela casa Quebrei o shield Matei Não sei onde tá o zone Ah, tá tudo lá na loja No meio do bagulho Tem cara aqui Tem dois, cara Dois, dois, dois aqui Dois aqui, dois aqui Quebrei o shield De um e matei o outro Tá embaixo, tá embaixo Tá embaixo Matei Dois vim, dois vim Dois vim Em cima da gente Quer dizer Tá caindo pro meio do estádio Telhado de novo Vai vir cara por trás Aqui, velho Olha os caras caindo tudo lá Tem cara em cima Tem cara em cima Fica agachado É que eu tô Matei, matei Hum, fudeu Tinha que descer, velho Acho que vou morrer aqui Vou subir Num acordinho aqui Nossa, fudeu dois aqui Durou Tem dois aqui na frente Quebrado, quebrado O que é que tá explodindo, velho? Olha esses puto aqui Ah, não deu pra tacar smoke Tem dois Dois atrás Quebrei o shield Taca granada ali Quebrei o shield Tá fudido esse cara aí Tem cara na direita Cê viu Cuidado que tem cara na direita Vou tacar caixa de churro Cara atrás Calma aí Eu tô matando aqui Tem muito cara Vindo aqui de baixo, velho Muita gente aqui Vindo aqui de baixo Vocês tem cara de missão, hein? Tão vindo negada aqui, velho Tá granada aqui Aqui, aqui Tem mais um Tem mais dois Tem mais dois ali Tem mais Tem mais Tem mais Embaixo da água ali Nossa Eu tinha Marcado Embaixo da gente Quebrei o shield Dropei, dropei, dropei Tem cara em baixo da gente Que super Vocês não querem atravessar Lá do outro lado Com o zip? Esse zip aí não funciona, velho Não Tem cara ali atrás, velho Não tá funcionando Esse zip também Eu vim pelo outro lado aqui Tem um aqui, ó Quebrei o shield dele Quebrei o shield dele Quebrei o shield dele Nossa, quase que eu morri Pc-bosta Tô me curando aqui Fazendo O que é que pertence? Tem mais um Embaixo Reviveram? Tinha um cara aí Que eu matei Da Embaixo de mim Aqui tem um monte 3, 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 2, 1 Eles vão ter que sair, mano Nossa, ele fodeu pra caralho Embaixo de vocês tem um time todo Nossa, mas tem 21, velho Ai meu, bem divertidinha Meu, essa arma é muito boa Ai malico Dê Vai, Dê Ai, focado no Ai, informático